Eu acho que a minha primeira experiência em Deus foi no meu quarto assistindo um VHS. Nossa. Geração Z. Contextualizando. Comprado no 0800 do Diante do Trono. Nossa! Geração Z, dá um Google mesmo. Você ligava lá no DT, no 0800, e todos os músicos do Diante do Trono trabalhavam no escritório. Nossa! Que legal! Eu não sou Ana Paula Valadão e André, mas vou contar a história. É que antes, quando o pessoal, o Diante do Trono não pagava músico como músico. Eles tinham funções, empregos, dentro da estrutura Diante do Trono ou Lagoinha. Então, os músicos, contrabaixista, 300 mil pessoas de orquestra e tal, a maioria delas tinha emprego dentro da estrutura do Diante do Trono, que era gigantesca. Que legal! Então, as vendas eram feitas por 0800. Eu lembro que eu comprei o VHS do Diante do Trono 1, em 1998. Demorou 100 anos para chegar pelo correio. Quando chegou, já estava no Diante do Trono 23. Você já tinha quase 20 anos. Você estava casado. Do Zedex lá para Curitiba. E veio errado. Eu tive que trocar. E aí, eu lembro que eu estava assistindo e eu senti uma visitação do Espírito Santo. Eu tinha 10, 9, 10, 11 anos, não lembro muito bem. E eu vi uma curiosidade. Como que essas pessoas fazem isso? Como que se gravam? Por que muda a câmera e ela está cantando a mesma coisa, no mesmo lugar? Como que grava um áudio? Como que edita? Eu tinha 10, 11 anos e isso acendeu no meu coração. E também com muita palavra de Deus a respeito do meu futuro, a respeito do meu chamado, a respeito do propósito pelo qual eu existo. Isso é muito claro para mim. Eu não tenho dúvidas a respeito do meu propósito. Eu não tenho dúvidas a respeito da minha identidade. Ela está muito clara. Por tudo que eu já passei, por todos os alavancos que eu já vivi, por todas as dores que eu já sofri, Deus se revelou com muita graça nessa área da minha vida. Então, essa questão da identidade é muito bem resolvida. Por que eu existo? Eu fiz muito essa pergunta e Deus, com muito carinho, me respondeu. Então, sabendo disso, aos 18 anos eu mudei para Curitiba. Eu fui trabalhar numa livraria de artigos evangélicos. Então, eu fui vender CD e Bíblia. E, para mim, foi superlegal, porque eu comecei a ser introduzido numa outra esfera do mercado. Eu comecei a entender o timing entre lançar um CD, como que comprava, quanto tempo demorava, como se relacionava com as gravadoras e etc. E esse meu chefe, ele um dia ficou muito doente. Ele tinha um programa de rádio, numa rede de rádio para todo o Nordeste, inclusive para o meu estado. Então, supostamente, minha mãe e todo mundo iam me ouvir e ia ser muito legal. E ele ficou doente e falou, cara, você não quer fazer esse programa hoje e tal, porque eu não posso fazer e não pode ficar fora do ar. E eu tinha acabado de chegar, acho que tinha cinco meses, assim, não sei. Eu tinha muito sotaque. Como é que era esse sotaque aí? Fala para a gente. Eu já te digo. Que engraçado. Então, eu lembro que quando eu fui para o rádio, eu tinha que operar tudo. Na época, é muito cringe, né? MSN, então as pessoas... Ah, MSN era ótimo. Mas mandava recado. Então, eu tinha que operar a música, ler o recado dos ouvintes e atender o telefone ao mesmo tempo. Nossa! Porque passava em Segipte, Bahia, Lagoas, Maranhão. Era um monte de lugar. E aí eu entrei no ar um sábado às 18 horas. Foi, assim, traumático. Daí eu entrei, eu lembro, assim, Deus é muito bom, porque a gente guarda essas memórias, assim, né? Eu, boa noite, você que está aí do outro lado, me ouvindo. Boa noite! Eu sou Paulo Alberto. Paulo Alberto. Eu não tinha ainda o PA para simplificar o rolê. Então, falei dez minutos com o microfone desligado. Tudo aconteceu. Mentira! Verdade. Aí a minha mãe ficou com muita dó a alguém e mandou assim, você está falando? Daí eu, porque Deus, tipo assim, não está saindo. Uso esse texto de novo, né? Mas, enfim, aí o rádio em si, ele... Aí foi o pontapé que eu precisava. Por quê? Porque logo depois disso eu fui perdendo um pouco, eu tinha muita vergonha da minha voz, eu não gostava de me ouvir falando, cantando, não gostava de me ouvir. Então, eu fui vencendo isso e aí ele começou, tipo assim, meio que se folgar, né? Ah, ele já sabe fazer esse negócio, eu vou descansar e ele apresenta o programa de rádio para mim. E aí eu já estava curtindo um pouco. Então, eu já entrava assim, animado. Boa noite! Galera que está aí, eu já vi outro vibe. Porque é o primeiro dia assim, boa noite, hein? Tinha muito medo e tal. E aí eu lembro que deu super certo e um pastor Suelis Macaetano, que na época estava nos Estados Unidos, ele colocou no ar a primeira rádio cristã na internet, chamava-se Atalaia Net. E eles me propuseram um programa de duas horas e meia todos os dias. Então, eu entrava às duas e meia e saía cinco horas da tarde, segunda a sexta. O programa se chamava Tempo de Cantar. Eu tenho as vinhetinhas do programa até hoje. Caraca! Tempo de Cantar! Tipo, eram uns vocalizinhos assim, uns vocalizinhos bem tipo 1900 e... Mentira, já era o ano 2000. Já era 2000. Já era 2000. Já. E aí o pessoal começou a descobrir. Por quê? Porque daí a internet facilitava, as gravadoras queriam se relacionar com esse novo universo, porque até então dependia muito de rádio, dependia muito desses meios convencionais. E eu abri um quadro no programa que era o dia da entrevista. Então, um dia na semana, eu falava com o cantor, com ministros. Que legal. E aí eles começaram a me conhecer. Então, eu entrevistei... Acho que a minha primeira entrevista, que eu queria morrer, foi com a pastora Ludmilla Feber, no auge... Ai, nossa! No auge do... Que especial. Logo depois dos sonhos de Deus, era aquela... Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Então, tipo, eu entrei com a Ludmilla no ar. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E, tipo, aquele misto de emoção. E depois veio o Cirilo. Eu sou cringe. Cirilo. David Keenla, trazendo a água. Nossa, David Keenla. É, tipo assim, você não sabe, talvez. É. A gente está falando aqui em Aramato. Você é geração morada. Você aí da Júlia Vitória, minha amiga, você não está entendendo o que eu estou falando. Então, assim, eu comecei a entrevistar e aí as pessoas tinham como referência já. Então, supostamente, nas estratégias de comunicação, entrava essa entrevista na rádio. E aí, paralelo a isso, eu recebia muito comentário do tipo, você poderia abrir uma empresa, você poderia, tipo, porque você tem umas sacadas boas de comunicação, você se comunica muito bem, entrevista muito bem. E aí eu fui impulsionado em 2008, quatro anos depois que eu cheguei em Curitiba, a abrir a minha própria empresa que eu tenho até hoje. Na época, eu fazia estratégia para como engajar membros de comunidades do Orkut. Meu Deus! Sabe o que tinha na Orkut? Olha só! Gente, surpreendente! Gente, eu não tenho 100 anos. Caramba! Não, o Orkut é recente, né? Saudades! Porque, assim, tinha muita gente. Vocês, quem usou, sejam sinceros, quem teve Orkut aqui? Eu amava! Eu tive três Orkut de mão! Eu também! Meu primeiro namorado foi no Orkut! Deixa eu falar, deixa eu falar, Japa. E aí, o que que acontecia? As comunidades eram muito cheias, né? Tinha muita... E rolava altas tretas. Eu considero o Orkut o Twitter de hoje. É verdade. A galera do Twitter é muito chata. Nossa, tem suportado. O pessoal da comunidade do Rio são treta com o pessoal do JV. No Orkut, né? No Orkut. Ah, tinha sentido. Não, já tinha. A galera do Orkut foi pro Twitter. Exato, exato. Alguns morreram. Então, o que que acontece? É, o que que acontece? Aí eu fazia estratégia. Por isso que acabou o Orkut. Assim, lançava o CD. Que incrível. Olha só. Cara, deu muito certo. Uau. E aí, em 2006, o YouTube foi descoberto pelos brasileiros. 2005, 2006. E eu pegava o Movie Maker do Windows. E eu fazia... Nossa, eu usei muito. Nossa, me acabava. Eu comecei. Você tá vendo? Eu comecei no Movie Maker. O único analfabeto digital nessa mesa sou eu aqui, gente. Eu não imagino nada disso. Eu fazia vídeos do Movie Maker. Aquele efeito de estrela. Exato, exato. Aquela... Fonte em Comic Sans. Exato. Vermelha, que quando você exportava, borrava tudo. Não tinha HD na época, enfim. Aí eu comecei a pegar filmes de câmera fotográfica que a gente filmava, que a pilha durava dois segundos de vídeo, que você colocava e acabava. E aí eu comecei, tipo assim, culto tal. E fazia um... Cara, é horrível. Eu tenho esses vídeos. É horrível. Mas na época, ninguém fazia. É. Ninguém fazia. Ninguém fazia, tipo. E aí eu entregava para o cantor um videozinho dele aí indo cantar, que alguém filmou com uma legendinha dizendo onde era, a data que foi. E aí era... Nossa, que legal e tal. Daí eu abri site para a empresa e veio o Fernanda Brum. Uau. Os pentecostais vão lembrar da Lauriette. Veio o Lauriette, veio... Aí vieram Lídia Moisés, Voz da Verdade, na época. Voz da Verdade. Vieram muitos ministros. Eu sou muito grato mesmo por esse tempo de muita curiosidade. Eu acho que o que me diferenciou um pouco foi querer experimentar coisas e fazer, sair do meu comodismo, sair da minha zona de conforto e tal. E aí eu tive uma cliente já em 2006 muito grande. E, em 2009, a Heloísa Rosa me fez um convite para eu fazer a direção do ministério dela, que era o quê? O escritório oficial dela era comigo, então, todas as demandas de escritório passavam por mim. E eu fazia produção de banda na estrada. Nossa, que massa! Então, tipo assim, eu experimentei muita coisa ao mesmo tempo. Eu experimentei a comunicação, mas eu também fazia agenda, eu discutia com o pastor logística, eu sempre procurava o melhor para os clientes, mas eu também ia para a estrada, eu tretava com o irmãozinho do som no meio do show lá. Aí, Lucão! Aí, Lucão! Para esse amor. Mas o seu microfone ficou mudo agora. Não sei o que é. Mas o que acontece? Então, tipo, eu vim dessa escola. Que massa! É a escola que eu não fiz. Por exemplo, tem um curso para isso. Na época, hoje até eu posso pegar fragmentos de diversos cursos para colocar, dentro dessas áreas. Mas, na época, foi a vida mesmo. A escola da vida. Foi a escola da vida. Que legal! Enquanto eu chorava de saudade nos primeiros dois anos dos meus pais, eu relutava para eu poder... Era assim, eu preciso me afirmar que eu sou capaz de não olhar para trás e querer voltar de onde eu saí. Nossa! Então, tipo assim, nos momentos de desespero que eu ligava para minha mãe, eu não conseguia falar. Então, assim, quando eu ligava e esperava virar o horário das 14 horas no sábado para a ligação ficar mais barata, ou então depois da meia-noite, para ligar, eu ligava e eu não conseguia falar, eu só chorava. Isso você já estava onde? Em Curitiba. Em Curitiba. Nossa, Sergipe para Curitiba. Isso, foi a minha última, única mudança. Meu Deus! Sete dias... Não tinha passado... Acho que o máximo que eu passei longe dos meus pais antes dessa mudança foi quatro dias, assim. E eu decidi sair, tipo assim, do Nordeste para o Sul. Chegava no ponto de ônibus, esse dia eu estava no podcast e aí eu falava assim... Bom dia. O povo curitibano te olhando. Eu ouvi o vento passando assim, ó. Nossa, é verdade. Ninguém, ninguém, ninguém me respondia. Nossa, é difícil. Ninguém me respondia. Um choque cultural. E do lado da livraria tinha uma lanchonete e eu amava a coxinha dessa lanchonete. Então eu chegava lá para pedir coxinha e a menina, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela. Eu pedi para Deus me lembrar o nome dela, que eu vou atrás dela, porque isso é brincadeira. Ela falava assim, fale aí, fale. E eu falava o quê? Ah, olha aí, olha como ele fala, tipo... E aí eu sofria porque eu pedia uma coxinha e as pessoas riam do meu pedido de coxinha. Ah, não. Eu vou só me dar uma coxinha, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Pelo amor de Deus, é só uma coxinha. Mas quando forem fazer o seu filme, essa parte vai ser muito emocionante. Vai ser a parte... Vai levar os processos. Vai ser as músicas, é, vai ser muito bom. E se eu tudo, você tinha quantos anos ali? Dezoito. Nossa. Muito novo. Dezoito anos. Foi toda, assim, toda carga emocional negativa que eu... Negativa, porque foi muito pesado, não foi muito fácil. Que eu sofri, assim, que poderia ter me desestabilizado mesmo. Eu vivi entre os dezoito e vinte e um anos. Nossa, novíssimo. Novíssimo. E eu não tinha ninguém, eu não tinha um parente, eu não tinha ninguém, eu não tinha ninguém. A única pessoa que eu tinha era Deus. Claro, eu tinha amigos, mas não substituí... Amigos, em certos momentos, eles não conseguem suprir. Sim, não. Eles são maravilhosos, mas não chega onde uma mãe, um pai, uma irmã, um familiar mais próximo poderia chegar. Verdade. Então, eu vivi... Foi muito complicado. E aí eu desenvolvi, nesse tempo, uma certa dependência emocional para eu poder me sentir abraçado por outras pessoas. Então, até fiz terapia depois, um abraço aos psicólogos, vocês são de Deus. E ela me pediu licença um dia e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, você me permite? Eu falei, permito você. Ela falou, você é um analfabeto emocional. Daí eu falei, estou pagando para você xingar. Nossa! E aí ela me explicou, ela falou assim, pela conjuntura de tudo que você viveu nesse período, você aprendeu a não dizer não. E você não dizer não, porque você tinha uma necessidade de se relacionar, gerou em você muitos abusos emocionais. Então, as pessoas viam tudo isso que eu falei no meu início de carreira, proatividade, boa vontade, ideias interessantes. E as pessoas acabavam explorando a ponto de causar feridas. Então, dos 18 aos 21, foi muito assim, eu, cara, eu tinha tudo para dar errado, tudo, tudo. Por isso que eu falo, para os jovens, eu tenho 37 anos, eu já vivi, acho que muito mais do que a minha idade me permite, principalmente de perrengue, assim, não estou desmerecendo a luta, mas assim, eu considero que eu experimentei coisas muito difíceis, muito novo, e tive que lidar com um leão, assim, sozinho a cada dia, né? Então, depois que eu fui me situando, aí eu vi meu trabalho crescendo, eu sempre fui muito focado. Isso tudo para chegar como eu cheguei aqui, né? Não em Maringá, mas eu entendi o lugar. Então, eu sempre fui muito focado, eu sempre fui muito respeitoso, eu sempre amei a igreja local, eu sempre amei poder chamar alguém de líder, eu sempre amei prestar contas, eu sempre, eu sempre, sabe, eu sempre tive meu coração nesse lugar. Então, de todas as vezes que eu quis olhar para trás e eu quis desistir da igreja, desistir do evangelho, desistir de tudo aquilo que eu estava gastando a minha vida por ou para, eu lembrava do encontro que eu tive com ele no meu quarto, aos 10 anos de idade. Glória a Deus. Porque eu acho que, por isso que eu fui muito enfático em falar da minha identidade, porque ninguém precisou me reafirmar quem eu sou. Amém. E nessa, tipo, você está hypado, faz o seu job hoje com o André Aquino, canta com a Aline Barros, mas você tem a sua casa, você tem a sua liderança, a sua igreja. Com certeza. Quer mandar um beijo aí para o seu pastor? Quero, quero mandar, sim. Eu acho que, assim, toda essa construção, antes de chegar na casa igreja, eu fui muito privilegiado em construir a minha casa, o meu primeiro ministério, que é a minha família. Então, assim, por tudo que eu faça hoje, todos os lugares que eu ocupo, com todos os grandes nomes que eu cruzo os céus do Brasil, para outros países, nada, nem ninguém, substitui o valor que eu construí, que eu enxerguei dentro do meu lar. Amém. Então, assim, antes de eu cantar com a Aline Barros, eu canto para os meus filhos no devocional. Top. Então, antes de eu poder chegar no podcast como esse, gastar tempo de mesa, todos os dias, durante uma hora das manhãs, a minha esposa senta com os meus dois filhos para fazer o devocional. E, quando eu posso, eu sento à mesa com eles. Então, a gente tem uma cultura de que é o nosso primeiro ministério. Porque, quando eu sumir daqui, seja por arrebatamento ou por morte, e o Senhor me questionar o que eu fiz, não adianta eu falar... Um milhão de pessoas ouviram minha música com a Aline Barros. Ah, eu fiz um álbum que vai ser nominado a Grammy. Ah, nada disso importa. Se eu olhar para dentro da minha casa, eu não ter ganhado o coração dos meus filhos. Então, assim, eu referendo o meu primeiro lugar como o meu lar, minha base, meu apoio. Se eu estou aqui hoje com vocês, é porque os meus filhos me enviaram. Eles são pequenos? Cinco, quatro e sete. Rubei e a Helena. Eu amo vocês. E a minha esposa maravilhosa, mulher de Deus também. Glória a Deus. Então, assim, eu sempre falo para onde eu vou e eles sempre dizem que não é para eu ir. Não, você não precisa ir. Fica. Por que você vai? Aí eu explico. Olha, o papai vai estar num podcast com o tio Felipe, com o blá blá blá, e vou ministrar na igreja. Ah, não, pai. Vai sim. Então, existe essa consciência ministerial da minha casa. Então, e aí, hoje, sou membro da primeira igreja batista em Curitiba, do pastor Pascoal Piragini. Legal. Pastor Michel Piragini, meu pastorzão, meu amigo. E eu tenho, sirvo o ministério de louvor da minha casa. Agora, ontem mesmo, preenchi até o fim do ano as datas que eu posso servir, para que eles possam me recrutar para o voluntariado. Porque não faz sentido você rodar o Brasil e não ter para onde voltar. Sim. Alguém me questiona. Esses dias, eu me iniciei na Batista da Lagoinha e o pastor Pascoal tinha acabado de sair daquela igreja no domingo, que era o aniversário de 50 anos do pastor Márcio.